Oi pessoal, tudo bem? Com vocês? Eu estava aqui em casa e achei essa mochila da Rafa. É muito estranho, eu nunca tinha visto uma mochila assim dela. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. O que será que tem? Deixa eu ver que eu não consigo pôr a minha mão. Entra a mãozinha. Nossa, um sapato branco. Aqui tem uma rodinha e esse sapato. Nossa, que diferente. Eu vou pegar. Lulu, o que você está fazendo? É, então, Rafa, eu estava vendo o que tinha nessa mochila. É um tênis com roda. Uhum, na verdade é um patins. Ah, é? Uhum. Ah, eu vou patinar. Me põe aí então para eu patinar. Espera um pouco, aqui tem dois. Dois? Um patininho para você. Não, um para cada pé. Ah, é verdade. E para cada mão não tem? Não, um patininho. Hum, que grandão. É maior do que eu esse patins, né? É, aqui é o tamanho do rapaz. E você sabe patinar, Rafa? Sei. Faz tempo que você patina? Não, não muito. Hum, então me põe aí no patins, Rafa. Ah, eu posso colocar, mas aqui não é muito bom para patinar. É melhor, é porque aqui pode riscar, é melhor numa praça. Hum, então vamos numa praça? Vamos. Então vamos lá. Vamos. Atenção, pessoal. Vamos lá? Uhum. A Dudu é assim que anda de patins. Nós somos a FINGER family. Tchau! 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 Já patinei! Agora eu vou te ensinar a patinar! Oba! Tchau! Primeira lição de patinação, gente! Eu aprendi a cair! Agora eu vou patinar! Vou tirar a patina e vou patinar um pouquinho, né Rafa? Vou tomar no banco! Tá bom! Eu vou patinar! Atenção, pessoal! Olha, vem aqui! E lá vou eu! Opa! Quase que eu... Você abriu muita perna! Quase que eu caio! Abriu muita perna, você se equilibra mais fácil! Eu vou tentar de novo então, tá bom? Tá! Ai! Minha cabeça! Eu bati meu nariz! É! Machuquei! Dá um beijinho no nariz! Eu tô com a nariz esfolada agora, Rafa! Acho que você vai ter que me puxar, sabia? Me põe no patinho que eu não sei andar sozinho! Tá! Eu te ajudo! Tá bom! Esse patinho! Esse patinho é meio grande pra você! Ah, entendi! É que é tamanho 33 né? É! Ainda bem que eles me seguraram Eles estavam quase caindo Até porque eu perdi um patiz Rafa, acho que eu não sei patinar não É, eu acho que você não é muito bom nisso Se eu tivesse que andar Eu acho que era melhor Um patinete do seu tamanho É verdade Então vamos dar tchau pro pessoal E se você gostou do vídeo, deixe o like Tchau pessoal Agora a Rafa vai patinar de novo Tchau